Vamos! Sem medo! Ponto, ponto. Sem medo! E aí, minha comissão? Diga. Como é que tá o coraçãozinho pra estrear? Ah, tô tranquilo. Eu tô tranquilo. E aí, minha comissão? Qual que é? Cara, confio nos meus players e é isso. Treinamos muito, não vai ser tipo... Um autofilo sempre atrapalha, mas o Ninho sempre tava acompanhando os treinos. Acho que vai dar... Vai dar nóis. Ele tá faz 15 minutos no banheiro. Ele tá lá. Olha o que ele falou pra mim. Avisa quando tiver que entrar. Tô cagando no mundo. Barrigada pré-game. Ele tá fazendo uma reunião com a Facebook. E aí, meus estreantes? Qual que é a expectativa pra hoje? Se tiver, é surpreender. O cenário vai ser, né? Porque a gente chegou lá. A gente tá contra o meu timezão aí, meus monstros. Mas os caras vão ganhar mesmo sem mim. Os caras são bravos. Acabou, né? Acabou a competitividade. O que você tem, ô Regis? Ei, o que você fez? E aí, ô Regis? Vai, filhos, P. Vão, minha Yuluzia! Sem dúvida. O Edson tá ligado que o Ninho vai jogar só por causa da foto, né? Nossa, o Ninho só por causa da foto vai aparecer! Não, vai mudar! É só por causa da foto! Não mesmo! Já tá até apostado, inclusive! Já fizeram o Ninho Day? Cadê? Hoje é o Ninho Day! Hoje é o Ninho Day! Amanhã tem o Ninho Day de novo! Vai foda! Toma! Toma aí! No treco é! O dobro é! Foto! Tomou! Boa! Reco Boa! Setor objetivo, todo mundo tem que saber o que vai fazer, tá ligado? Se o cara pisou errado, todo mundo tem que saber como que vai punir, tá? O League of Legends começa agora, começa nos Pixie Buns. Então vamo que vamo, Pain Gaming Academy pro lado azul, Red, Kennedys Academy pro lado vermelho. Vou andar de jeito nenhum, bachi. Olha, dá-go o que é isso, cara. Pai, vai, dá-go, prestar de tempo na pista e a minha óculos 15 a 100 anos de pista. O Kog sempre risco. Acabou os pés rebondados. Tem joga ainda, tem joga ainda. Bora aqui, bora aqui. Ó, TK, TK. Boa, boa, boa. Eu consigo ver o Kog. Matei o Kog? Batei. Deixa eu dar o Kog. Boa. O Kog tá muito louco. Boa, boa. Estudei o Kog aqui. Oito segundos pro vídeo. Acho que não é GG não. Desenganço. Aquele hero dele foi gay. A gente fez mais um hero de... Na hora de vai ver, a gente não fez nada. Pô, tem que ver o que aconteceu, porque a gente abriu, entendeu? Não foi. Mas a gente tinha que esperar a gente. Agora. Nossa, tu espanca ele aqui. Nossa, tu bate muito nele. Olha esse cara. Nossa, viado. Nossa, viado. Nossa, viado, sério. Ele ia praxar, sério. Quando acontece esse tipo de situação? Quando vocês querem jogar por cima. Um dia que eu tiro pra mim por aqui, ó. Esse cara aqui, inclusive, ele morre. É um saco de merda. Então se o Dizinho reconhece isso antes, o Dizinho vem pra cá e mata ele. Aí depois que o Dizinho mata ele, vocês descem river junto. Mas a comunicação aqui tem que ser, a gente pega mídia? Não. Sim, sim, sim. Mas aí o que acontece? Nessa hora, quando vocês não conseguem pegar praia pelo mídia, é pelo otoc. E aí vocês vão entrar em conjunto. Só que na situação em que o Dizinho tá se separado de vocês, você nunca pode entrar no river. Você tem que respeitar aqui ou daqui. E aí meu LOL, Betão, qual que é do dia? O que que tem hoje? Jogo contra a Rensga, a gente vai jogar daqui a pouco. Próximo jogo. Vamos jogar com o Ninsuke hoje também. Foi de buscar a vitória. Ontem não deu. Faltou, foi estrela, rapaziada. No geral, se acostumando ainda. Mas eu já não. E vocês dois aí? O que vocês estão fazendo aí, vocês dois? Ah, a gente tem que estar armado na hora do jogo. Tem que estar armado na hora do jogo. Policindo! Policindo! E aí! Vai jogar armado aí, meu Deus! E aí! Ou eles sim doerados os cabelos. Não, não, não. Fica chato, cara. Eu gosto desse aqui. Você tem que pegar a cabaninha e colocar a cabaninha. Fica chato, fica chato. Nível dois! Vamos sair, vamos pegar dois vezes e botar com o Nesuke. Foda-se, 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 foda-se. Parabénsse a dele! Vamos falar, chama-se, foda-se. Foda-se, 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 foda-se. Agressivo. Não, é chico da Rens. Não, é chico da Rens, vou precisar. Tá muito barrigada. Muito! Quem vai puxar o Nesuke? Puxar o quê? O Grito. O que ele vai gritar? Mesma coisa. Não, mas ficou, tem que ser o... Acabou, acabou, acabou. Acabou, acabou. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. No treze. Um, dois, três! Vai, cara! Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. É, mano, só joga sem medo. Os caras, literalmente, velho, tá jogando com a obrigação de ganhar. A gente tá jogando pra dar o nosso melhor aqui. Então, tipo, os caras vai estar jogando com o dedo no... E a gente vai estar jogando que nem um, que nem a gente falou, mano. A gente vai estar jogando, propondo o nosso jogo. Mas só... É, só jogando... Nesse jogo, guys. Vamos setar tudo o que a gente vai fazer. Um minutinho. Segue o que a gente setar. Ponto. E depois a gente vai respirar, mano. É. Eu, no passado, a gente... Tem hora a gente tava, tipo, encalada na computação, né? Lembra sempre, tipo, perguntar as coisas. A gente vai encalada, alguém tem que falar. E agora? Você diz o quê? É, gente. A gente vai fazer novas. Sim. Eu vou sempre te comunicar. Bora, bora. Toma, bora. Toma, bora. Sem medo. Sem medo. Tô. Ó, ropa, ropa. Má, vá, 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 vá. Fez. Tá meio poupé prátio? É, tá aí galera. Tá, tá só isso aí. A gente faz aí, assim? Faz, faz, faz. O H pra cima aqui. Zé, cara, joga, velho, que vai virar! Oi, cara! O Kong, gente! Ah, o Kong, o Kong! Matei, vai! Boa! Matei, matei! 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 Pai, muito gol! Tirei o ponte? Tô sem denda! Tamo é dicks, tamo é dicks! Mata abaixo, não vai vai! Mata abaixo! Tô suado! Vou ter W! Só tem me ardo aqui! Vai tanto! Vai tanto! Mais... Só respira aí, velho! É só lula! Eu vou só andar pra frente, guys. Eu vou só andar pra frente. Não tem W! Tem W! Dá proximidade pra baixo! Olha! Você tá com o rapaz okay? Leva projeta! Leva projeta! Leva projeta! Leva projeta! Leva projeta! Estão com a vinajeira! Estranho! 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 Vamos, meu moleque! Mantoremos o negócio geral! Uma vitória! Só com as paradas! Jogou um, hein? A diferença de ouro é 15. 17. 0,2. Hoje foi da hora, foi o jogo bom. A gente tem os mesmos erros, mas hoje o jogo é sem medo. Sem medo! Sem medo! Acho que foi muito erro da Renz, achar que a gente não ia reconhecer nossos erros e... A gente ficou com a mesma estratégia, a gente mudou e deu a lógica, né? O melhor time vai ganhar! Semana que vem tem mais! Semana que vem tem mais, né? Telinhas vai estrear semana que vem na Academy e não tem como! A estreia mesmo então foi hoje? É! O campeonato começou, né?